foi. Olá, pessoal, eu sou Renato Cinco, vereador pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro e nós vamos começar agora mais uma quarentena ecossocialista e libertária. E hoje o nosso tema será ecossocialismo e racismo ambiental. E para fazer o nosso programa de hoje, eu estou aqui recebendo duas convidadas, duas militantes sensacionais da Comuna, que é uma das correntes internas do PSOL, que reivindica o ecossocialismo. Nós da Comuna tivemos juntos recentemente na minha pré-candidatura para a prefeitura aqui do Rio de Janeiro. Agora estamos juntos na minha pré-candidatura a vereador aqui na cidade e nós queremos aproveitar essa relação cada vez mais estreita da Comuna com o nosso mandato para aprofundar o debate sobre o ecossocialismo. E nesses tempos de pandemia, a gente tem visto o quanto que a questão racial está sendo escancarada, desmascarada pela forma como a pandemia vem se desenvolvendo entre os vários segmentos da sociedade. Então, para fazer essa quarentena ecossocialista e libertária de hoje, nós estamos recebendo a companheira Camila Valadão, que é assistente social lá do Espírito Santo, doutoranda de política social e pré-candidata à vereadora pelo PSOL de Vitória. Não é isso, Camila? Obrigado aí por você estar aqui com a gente. E também estamos recebendo a Ana Clara Souza, que também é militante da Comuna, como eu já falei, é estudante do serviço social da UF de Niterói e do coletivo negro classista do curso de serviço social da UF de Niterói. Então, em primeiro lugar, queria agradecer muito a presença de vocês aqui, a participação na nossa quarentena. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo certo. Cinco. Eu que agradeço o espaço, agradeço pelo convite e da minha alegria de compartilhar. Você fechou o microfone. Ah, que eu sem querer aqui. Essas coisas da tecnologia. Eu que agradeço aí pelo convite, para a gente poder dialogar sobre esse tema tão importante, compartilhando essa conversa com você, com a Ana Clara, que é uma querida companheira de organização. E no seu mandato, né, Cinco? Para nós é referência de luta, de radicalidade, de resistência. É um mandato que não deu trégua a esses conservadores aí da Câmara do Rio. Então, para nós é sempre uma alegria participar aqui de atividade do mandato. Obrigado, Camila. Ana Clara, está aqui mais pertinho da gente? Isso, gente. Sou de Niterói, né? Por hora agora, estou passando a quarentena na casa da minha mãe, está a hora aí. Mas estamos juntos aí para poder construir elaborações importantes para a gente pensar um rio ecossocialista, um rio antirracista. Estamos juntos aí com cinco, para um pessoal independente, radical. É isso aí. Bom, muito obrigado, Ana Clara, Camila. Olha, para introduzir o nosso debate, como eu sou vereador do Rio de Janeiro e a gente vai falar sobre racismo ambiental, eu não posso deixar de chamar atenção o quanto que o racismo ambiental ou socioambiental marca a construção do Rio de Janeiro como nós temos hoje. E é interessante porque a gente tem um plano, a gente tem uma história que tem personagens muito demarcados, uma estratégia muito demarcada de construção de um apartheid social no Rio de Janeiro. O prefeito Pereira Passos, provavelmente o prefeito que mais influenciou os rumos da nossa cidade até hoje, ele assumiu a prefeitura em 1902, indicado pelo presidente Rodrigues Alves. E uma das tarefas do Pereira Passos era a chamada modernização da capital da República. O Rodrigues Alves tinha como objetivo projetar uma nova imagem do Brasil no cenário internacional, com a passagem, a ruptura da monarquia e início da República. Eles queriam marcar um tom de modernidade para essa República. Então, se inspiraram nas reformas urbanísticas de Paris e tentaram fazer do Rio de Janeiro uma cidade inspirada na cidade francesa. Só que, para fazer isso, foi constituído um processo de segregação absurda no Rio. Olha, para vocês terem uma ideia, o Pereira Passos dividiu o Rio de Janeiro assim. O centro da cidade, que era praticamente a cidade, ela era majoritariamente onde hoje é o centro, passou a ser o local de comércio e serviços. Deixou de atender as moradias e as indústrias. Os ricos e a classe média ganharam os bairros do entorno do centro da cidade, Tijuca, Catubi, Rio Cumprido, Catete, Flamengo, Botafogo e o caminho das praias do Oceano Atlântico, que já estavam começando a ser ocupadas naquele momento. E os pobres e as indústrias tinham que seguir o caminho dos subúrbios ferroviários da Lepoldina, da central do Brasil. E, evidentemente, quando a gente fala em pobres, em classe trabalhadora no Brasil, a gente está falando de uma população negra, de uma população parda, de uma população indígena. As populações historicamente oprimidas por um projeto que sempre foi um projeto de negócios, a colonização do Brasil, terrivelmente marcada pelo racismo. Então, por exemplo, um dos problemas que mais incomoda os cariocas diferenciados, que são as favelas do Rio de Janeiro, elas são fruto do tiro pela culatra dessa política de segregação. Porque, ao tentar apartar classe média e ricos na Tijuca, no centro e na Zona Sul, pobres nos subúrbios ferroviários, e, ao mesmo tempo, ao não constituir uma classe trabalhadora formal, empregada formalmente, que recebesse um salário que pudesse, por exemplo, pagar o trem todos os dias, o que aconteceu foi que uma parcela enorme da nossa população teve que solucionar o seu problema habitacional, furando esse apartheid social que se tentou construir, fazendo a ocupação das encostas dos bairros onde o poder público não queria os pretos, não queria os pobres. Então, até hoje, se a gente olhar o Rio de Janeiro atual, ele é profundamente marcado por essa diferença territorial. Então, o território do pobre nos bairros dos ricos e da classe média até hoje é um território informal, onde o Estado de Direito não prevalece, que recebe baixíssimos investimentos públicos. E isso também, evidentemente, acontece com os territórios formais e informais que os pobres ocupam fora da Zona Sul do Rio. Só que, fora da Zona Sul do Rio, os pobres, os negros, também precisam enfrentar a convivência com as indústrias, com a poluição. Quando, por exemplo, recentemente, o último grande investimento industrial na cidade, que foi a Companhia Siderúrgica do Atlântico, ninguém projetou a Companhia Siderúrgica do Atlântico na área dos ricos, na área dos bairros da classe média. A Companhia Siderúrgica do Atlântico, mais uma vez, se instalou no território dos pobres, dos negros, no caso também dos caissaras, que é ali em Sepetiba, perto da Baía de Sepetiba. Bom, eu quis fazer esse panorama porque o conceito de racismo ambiental é um conceito relativamente novo na literatura e que precisa ainda ser muito discutido até para ser popularizado, porque ele ajuda a gente a entender muitas diferenças concretas que nós vemos existir nas nossas cidades. Mas, nesse momento de pandemia, e aí eu queria pedir a colaboração da Camila e da Ana Clara para a gente começar o nosso papo aqui discutindo o quanto que essa pandemia está sendo marcada pelo racismo ambiental, quando a gente vê, não só no Brasil, mas em outros países, inclusive no país mais rico do planeta, os Estados Unidos, a gente vê como as populações vêm sendo atingidas de maneira diferente. São o número de infectados e de mortos, inclusive a taxa de letalidade entre brancos e negros é claramente evidenciadora de toda essa situação do racismo ambiental. Então, acho que já falei bastante na introdução, mas sabe o que é, Camila e Ana Clara? Quando a gente publica o vídeo, a galera vai entrando, vai chegando, e aí a gente tem, antes de receber os nossos convidados, que fazem essa enroladinha básica para a galera entrar. E aí, antes, então, de chamar a Camila para fazer a sua primeira participação, eu queria pedir para o pessoal ajudar compartilhando o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa discussão. Camila, mais uma vez, obrigado. Queria passar a palavra para você. Eu acho que você não enrolou nada, Simco. Eu acho que você trouxe elementos fundamentais para a gente começar a discutir esse tema. Você exemplificou o Rio de Janeiro e de como a segregação territorial é uma expressão do racismo e eu quero comentar brevemente da minha cidade. Eu moro em Vitória, no Espírito Santo, e a gente fala sempre que Vitória é uma cidade racialmente dividida. Nós temos uma avenida aqui que ela corta a cidade. E aí, quando a gente vai ver onde estão brancos e onde estão negros em Vitória, essa avenida, ela é um marcador importante. Os brancos estão de um lado, que é o lado em frente à praia, na área litoral, digamos assim, da nossa cidade, e os negros estão na parte mais distante da região aqui do litoral, sobretudo nos bairros, áreas de morros, bairros mais altos aqui da cidade, que são os nossos bairros periféricos. Então, Vitória também é uma expressão dessa segregação territorial, que, como você bem colocou, é uma expressão do racismo e do racismo ambiental. Epa, peraí que eu... Ai, agora foi, acho que eu fechei o vídeo aqui, agora abri de novo. E aí, assim, Simco, você começa falando sobre a pandemia, né? E de como essa pandemia vai escancarar as nossas desigualdades históricas e estruturais, né? E como ela vai afetar de maneira muito desigual aqueles que já eram desiguais. Então, veja bem, a pandemia, ela não tá criando o racismo, ela tá escancarando as relações racistas que já existiam na nossa sociedade, né? Da nossa sociedade escravista, da nossa sociedade patriarcal. Por isso que a gente tem dito, olha, essa pandemia, ela não é nada democrática, né? Porque a gente sabe exatamente quais são os infectados, quais são aqueles que não conseguem atendimento. E isso a gente tá conseguindo acompanhar em todas as cidades do Brasil. Sem dúvida, o Rio de Janeiro deve ser uma expressão gritante, né? Pelos aspectos, inclusive, que você já mencionou. Porque atender do ponto de vista do serviço de saúde, do ponto de vista do transporte público. Então, como dar conta e onde estão esses serviços em um momento tão difícil como esse, né? Nessa grave crise sanitária. Então, assim, nós sabemos que a população negra, né? São aquelas que ocupam principalmente as periferias. E, portanto, em muitas dessas periferias, a gente, às vezes, não tem água potável, não tem uma alimentação adequada, O esgotamento sanitário de forma adequada, coleta de lixo. E como pensar, por exemplo, condições para a higiene, né? Essa que é uma demanda muito colocada nesse momento da pandemia, com condições sanitárias como essa. E isso é reflexo desse racismo ambiental que a gente tá falando aqui. Então, assim, álcool em gel, todos os lugares que a gente vai, né? Enfim, espaços comércio que a gente entra, transporte público. Fala-se o tempo todo disso na imprensa. Use álcool em gel. Para determinadas comunidades, álcool em gel é artigo de luxo, né? Se não tem água sanitária, quem dirá conseguir comprar álcool em gel? Principalmente com os preços elevadíssimos que nós temos em um momento como esse. É, além disso, as populações negras historicamente ocupam no nosso país os cargos mais precarizados do mercado de trabalho, né? Assim, possuem os piores vínculos, aqueles vínculos mais frágeis ou sem vínculo algum, né? As piores remunerações. Portanto, são os potenciais demitidos nesse momento de pandemia. Milhares de pessoas perderam o emprego. E sem dúvida nenhuma, a população negra está aí potencialmente como aqueles que foram mais demitidos ou que tiveram suas remunerações mais reduzidas nesse momento. Acho que vale lembrar também que 64%, cinco, dos desempregados no Brasil eram negros antes da pandemia. Imagina vocês esses números no pós-pandemia, né? Então, a gente está falando aqui de uma desigualdade que não é de agora, mas que nesse momento ela é escancarada e ela é acentuada. Então, assim, a população negra, em virtude dessas condições, isso a gente percebe através do que tem funcionado, como é que está o transporte público, quem que está usando o transporte público nesse momento, né? Então, em virtude dessas condições do mercado de trabalho, a população negra sequer teve direito a isolamento, distanciamento social, né? E teve que se submeter ao transporte lotado, né? Porque precisou trabalhar, porque precisou ganhar o pão, porque, inclusive, no nosso país, sequer condições básicas de sobrevivência das pessoas foram garantidas no momento necessário, no momento adequado. Foi feita muita luta para que, por exemplo, a gente pudesse ter o auxílio emergencial, o governo tardou a pagar e isso não é por acaso, né? Quando a gente vai pensar também os dados de acesso ao SUS, usam o nosso Sistema Único de Saúde, alguns dados apontam que 60% daqueles que, por motivos diversos, não conseguiam atendimento no SUS, eram negros. 60% dos que não conseguiam atendimento no SUS eram negros, isso antes da pandemia. Imaginem vocês em um momento como esse, em que a gente tem superlotação dos pronto-atendimentos, dos hospitais, né? Em que os mecanismos de racismo institucional são recorrentes em muitos espaços de atendimento e muitos serviços do Estado, né? Então, a gente tem aí, provavelmente, uma parte considerável de negros e negras que sequer conseguiram atendimento por essa lógica desse racismo presente nas nossas instituições. Além disso, eu acho que vale destacar também, assim, que as poucas medidas que foram implementadas pelos governos, né? A gente sabe que nós não tivemos um plano nacional de enfrentamento da pandemia, ao contrário, a quantidade de mortos no Brasil denuncia o projeto genocida do governo Bolsonaro, né? No tratamento dessa pandemia aqui, mas as poucas medidas implementadas por governos locais, me refiro aos governos estaduais ou mesmo governos municipais, essas medidas que foram poucas e a gente acompanhou, elas não foram suficientes para alcançar a maioria da população. O que isso significa? Que a gente teve uma grande parte da população completamente desprotegida e a gente sabe muito bem que qual parte da população esteve desprotegida. Exatamente a população negra, né? Não por acaso os negros são os que morrem mais em virtude da Covid no Brasil, os dados já vão demonstrar isso. Isso não é causalidade, assim, sabe? Isso é um projeto, é um projeto genocida em curso no nosso país e a gente precisa denunciar e falar disso. Por isso, sim, porque esse tema é tão fundamental, né? Assim, historicamente a população negra está, por exemplo, na mira da polícia, é alvo do extermínio, como a gente sempre vem denunciando, e nesse momento da pandemia é alvo de um projeto genocida, de um projeto de morte, porque não garante condições de sobrevivência, não garante condições de contenção do vírus, essa questão do distanciamento social, de medidas, né, que possam controlar a propagação. Então, assim, acho que falar disso nesse momento é central, porque às vezes parece assim, ah, a pandemia está criando o racismo. Não, a pandemia está escancarando o racismo que já existe nesse país. E aí a gente tem que se perguntar o seguinte, quem, quando a gente pensa essa lógica do genocídio e essa lógica do extermínio, quem que esteve na mira da polícia, historicamente, né? Quem que estava na mira, por exemplo, dos 80 tiros do exército no Rio de Janeiro, né? Lá foi o Evaldo, trabalhador, morador de periferia, pai de família, né? Quem que morreu por tiro da polícia? Foi o menino João Pedro. Depois foi o menino Miguel, que foi abandonado no elevador lá em Recife. Foi Marielle Franco, Rafael Braga, Cláudia. Então, nós poderíamos ficar aqui lembrando, por muitas horas, os nomes de pessoas que estiveram na mira do Estado a partir de uma política de extermínio. E também das vítimas da pandemia. Agora vítimas de uma política genocida. Então, assim, resistência, que pra nós da esquerda é sempre uma palavra de ordem, né? É importante, porque, aliás, resistir em um momento como esse é muita coisa já. Então, resistência, que pra nós é sempre uma palavra de ordem forte e traz a urgência da luta. Resistência pra uma parte da população, ela é cotidiana. E eu acho sempre muito importante a gente falar disso. Porque, assim, os negros que estão aqui resistiram e resistem, né? Assim, resistem todos os dias. Quando estão, chegam vivos em casa, dependendo de onde mora, de onde trabalha, de como se desloca. Então, se resistem e chegam vivos, né? É uma demonstração de como que resistência é cotidiano, sabe? Pra uma parte da nossa população. E aí, assim, por que que isso acontece, né? Eu acho que também é importante a gente falar um pouco disso, assim. Porque, inclusive, há concepções diferentes de como enfrentar a questão racial no Brasil. De quais são as nossas estratégias do ponto de vista da luta, né? Assim, então, há concepções diversas. E aí, assim, eu parto de uma concepção que entende o racismo como parte através do qual o capitalismo se tornou um sistema econômico e social dominante, né? Assim, o colonialismo, a escravidão, eles foram pilares pra aceleração de capitais, pra acumulação de capitais. Então, nós tivemos as primeiras vítimas desse processo, os povos indígenas que foram, né, exterminados e que resistem ainda nos dias de hoje no nosso país. Existem o tempo todo as tentativas de retirada de território, de violação das suas terras, na perspectiva de afirmação da sua cultura, né? Então, assim, e depois os povos africanos que foram escravizados e trazidos pra América. Calcula-se que o Brasil recebeu cerca de 37% de todos os africanos que foram escravizados e trazidos pra cá. Não por acaso, nós somos o país aí com a maior população de negros e negras, né? Assim, e alguns vão citar cerca de 3 milhões de pessoas que foram trazidas. Então, é um sistema que é formado na violência e no extermínio, no genocídio dos povos negros, assim, né? Então, assim, situar isso do ponto de vista histórico é fundamental pra gente compreender qual a perspectiva de racismo que compreendemos na nossa sociedade atual, né? Então, assim, a escravidão africana, ela foi um dos motores do capitalismo. O racismo, ele é aí uma criatura dessa escravidão. Então, a gente precisa afirmar essa perspectiva que é histórica até pra que a gente tenha concepções e como articular o debate racial com a questão anticapitalista, que eu acho que eu vou falar um pouco mais sobre isso, assim. Como o professor Silvio de Almeida afirma, né? Essas manifestações das estruturas do capitalismo, né? Que foram forjadas aí pela escravidão. O que isso significa a gente dizer? Significa a gente pensar que a desigualdade racial, ela é um elemento constitutivo das relações de classe no Brasil, como o 5 muito bem colocou, né? O 5 começou abrindo esse diálogo falando disso, né? Então, o racismo, ele é constitutivo dessas relações de classe. A gente só consegue pensar as relações de classe no Brasil considerando o elemento racial, né? Então, a gente pensar por essa perspectiva significa a gente afirmar o quê? Que a gente não resolve a questão racial apenas por um viés da formação ou do comportamento. Estou falando disso porque tem muita gente que fala assim, não, porque a gente tem que ensinar, né? A gente vai superar o racismo a partir do momento que a gente ensinar os brancos a não discriminarem, né? A gente escuta muito isso. É óbvio que a educação tem um papel importante. Eu não estou negando isso, veja bem. A educação tem um papel fundamental. Mas nós não resolvemos a questão racial apenas por um viés da formação ou do comportamento. Como o próprio professor Silvio de Almeida vai dizer, eu tinha mencionado ele, ele vai dizer o seguinte, olha, o racismo, ele não é um problema ético, né? Ou uma categoria jurídica ou um dado psicológico. O racismo, ele é uma relação social e se estrutura política e economicamente, né? Então, situar isso é fundamental para que a gente possa entender os nossos desafios do ponto de vista da superação do racismo. A luta antirracista, ela deve ser alinhada a luta anticapitalista, a luta ecossocialista, né? Portanto, só é possível superarmos essa estrutura racista articulando, imbricando essas lutas, tá? Então, assim, situar isso é fundamental. Porque a luta antirracista, ela tem que ser vinculada à libertação de todos os oprimidos, né? Das mulheres, de brancos e negros, da população LGBT, então, de todos os oprimidos dessa sociedade como parte de uma batalha mais ampla, inclusive, que a nossa batalha conta o próprio capitalismo. Nesse sentido, eu acho que nós temos muitos desafios, né? Assim, desafios porque a gente tem muitos mitos e muitas visões distorcidas da nossa história. É, assim, acho que como visões distorcidas, né? Acho que vale dizer, assim, a ideia de que nós vivemos em uma democracia racial, né? Não vivemos em uma democracia racial. O Brasil não é nada harmônico do ponto de vista racial, né? No nosso país, a cada 23 minutos, um homem negro é assassinado. Até a comoção e a solidariedade aqui, ela é seletiva, né? A gente sabe que quando um negro morre, não há a mesma repercussão de que quando um branco morre. A gente sabe as diferenças de tratamento que é dado entre brancos e negros na mídia, nos diferentes espaços institucionais. Isso tá colocado pra nós o tempo todo. E a gente tem tentado sempre denunciar, né? Mas, infelizmente, a gente tem também nesse país sujeitos que são autorizados a falar e outros que são historicamente silenciados, né? E aí muitos de nós sequer conseguem contar suas histórias, conseguem expor e recontar a história dos seus antepassados, né? Assim, por isso que espaços como esse são fundamentais pra gente poder falar, questionar esses mitos e falar dos nossos processos, né? Assim, acho que um outro mito muito importante que a gente tem papel, assim, de desconstruir. É a ideia de que por aqui a nossa escravidão foi branda. Já tinha falado isso em outro momento, em outro espaço. Não sei se a Ana lembra aqui. Mas eu me recordo bem, né? Assim, essa ideia recorrente. Ah, o racismo aqui foi brando, né? Ah, aqui foi tranquila a convivência entre brancos e negros. Não é verdade. Foram mais de 300 anos as consequências que a gente constata ainda hoje no nosso processo histórico, né? As consequências desse processo histórico da nossa vida, na desigualdade territorial, como a gente falou, na desigualdade social, enfim, mercado de trabalho. A gente poderia trazer dados diversos aí que vão ilustrar as consequências desse processo histórico. Acho que um outro mito também que a gente tem o papel de desconstruir é a ideia da passividade negra. Ah, mas os negros aqui, eles foram escravizados porque eles eram muito pacíficos, né? Não houve passividade. Houve muita resistência. Que a história oficial não conta. Nós temos o desafio de recontar a nossa história a todo tempo para que ela não seja apagada, para que ela não seja silenciada. Né? Assim. E acho que uma outra coisa muito importante também da gente destacar é essa ideia de que ah, o racismo foi lá atrás, né? Assim, não tem a ver com o momento presente. É verdade que o racismo tem a ver com o nosso processo histórico, mas ele é permanentemente reatualizado. Ele não é algo que ficou lá atrás no período da escravidão. Ele é, ao longo do processo histórico, reatualizado porque ele cumpre um papel. Ele cumpre um papel de divisão entre brancos e negros. Ele cumpre um papel que é um papel de manutenção dessas desigualdades sob julgação mesmo, sabe? De algum em detrimento de outro. Então, assim, mais de 130 anos depois da abolição da escravidão no nosso país, né? A gente já tem mais de 130 anos daquela falsa abolição não foram suficientes ainda para a gente permitir condições mínimas de igualdade entre brancos e negros. E quando a gente vai pensar as questões ambientais e, por isso, falar de racismo ambiental é considerar como que essas desigualdades estruturantes elas vão determinando quem vive e quem morre. Quem que é afetado pelas supostas tragédias, desastres ambientais, né? Assim, a gente poderia pensar, por exemplo, quem foram os afetados da vale, né? Quem foram os afetados das enchentes? Quem são os afetados das remoções, das ocupações? Então, a gente poderia aqui elencar inúmeras populações afetadas e todas elas. Nós sabemos muito bem qual é a cor da pele. E agora é a pandemia, né? Assim, essa grave crise sanitária. E nós sabemos muito bem qual é a cor da pele da maioria dessas valas que foram abertas, né? E a gente viu algumas cenas lamentáveis e muitas valas sendo abertas para enterrar as vítimas da Covid. E nós sabemos quem são essas vítimas, né? Assim, então, por isso que falar desse tema é central. Por isso que falar vidas negras importam. A gente sabe que para uma parte da população não importa. A gente sabe, por exemplo, que para aqueles que estão no poder, essas vidas não importam. que nós precisamos ecoar. Vidas negras importam. Por isso que precisamos resistir, né? Para resistir aí ao extermínio, à violência institucional e também a esse momento tão difícil de pandemia. Não sei se eu já passei meu tempo. Talvez eu já tenha falado demais. Eu não consegui marcar aqui, Ana. Desculpa se eu passei muito aí. É que mexe com a gente. Certamente você não falou demais. Não falou demais. Aliás, para a gente esgotar o assunto, a gente ia ter que falar muitas horas aqui, né? Mas, inclusive, eu vou resistir agora, Camila, para não comentar a sua fala, porque tem vários elementos aqui que me dão vontade de comentar. Mas eu quero passar a palavra para a Ana. Só que antes, tem só um comentário que eu não posso deixar de fazer, que eu não resisto nesse momento, que é o seguinte. Quando a gente fala da resposta do Estado à pandemia e fala de genocídio, de racismo, é importante chamar a atenção do seguinte, que muitos seguidores do Bolsonaro, sejam robôs ou pessoas reais, manifestam isso explicitamente nas redes sociais. quando falam, quando falam, por exemplo, isso aparece muito no meu Facebook, Darwin neles. Tipo, o que quer dizer isso? Abre tudo, deixa o Covid se alastrar, os superiores vão sobreviver, os que vão morrer são os fracos. E, quando a gente sabe quem é que está morrendo, a gente sabe muito bem o quanto de racismo tem nesse Darwin neles. O Darwinismo social sempre é racista, ele é sempre uma expressão do racismo e tem aparecido nesse momento. Mas deixa eu ficar por aqui, porque eu também estou ansioso aqui para escutar a Ana Clara. Ana Clara, conversa um pouco com a gente sobre pandemia, ecossocialismo, racismo. Contigo, Ana. Oi, gente. Acho que, enfim, sempre um desafio falar depois da Camila, ela trouxe muitos elementos muito importantes para a gente poder refletir sobre isso, como ela mesmo disse no sentido da gente pensar como a gente vive em um momento em que o racismo se escancara, ele não é criado agora no momento de pandemia, mas ele se escancara nesse momento que a gente está vivendo. E acho que o Simco também trouxe uma contribuição muito importante para a gente poder refletir sobre essa história que a gente tem de entender a própria localidade, a própria segredação que a gente tem racial e espacial e que essa base ela é histórica a partir de um projeto, um projeto de cidade e um projeto de cidade totalmente segregador e que parte de bases sociais, raciais, enfim, de estar intensificando cada vez mais essa desigualdade. E aí eu queria trazer algumas contribuições para esse debate para a gente poder refletir justamente sobre o que está colocado para a gente aí em relação ao próprio racismo estrutural que foi um termo que ficou muito famoso e aí é muito importante que a gente tenha a apreensão sobre o que é esse termo no sentido de que vulgarizou e às vezes tudo virou racismo estrutural e o que é racismo estrutural deixou de ser racismo estrutural. Porque assim, tudo que a galera tem falado agora definitivamente não é racismo estrutural e então está bem confuso assim, né? para a gente poder pensar, acho que a Camila já trouxe mais três coisas importantes, mas sobre a gente pensar o racismo estrutural e estruturante para a gente retomar o processo de como o racismo começa e como ele se permanece, né? Então, a gente pensar e recuperar justamente esse processo anterior que a gente teve, né? E aí, a Camila agora deve estar até rindo porque eu sempre, enfim, nos nossos espaços inclusive de discussão setorial de negritude da comuna, eu sempre sou a pessoa que vou trazer a palavra da acumulação primitiva do capital para a gente poder entender esse processo anterior, né? Que é muito importante para a gente entender o racismo, né? como uma questão fundante para o próprio capitalismo, né? Então, a gente pensar que a possibilidade de uma revolução industrial nos países que hoje são países centrais do capitalismo foram a partir dessa extração das colônias de exploração, né? E como de obra escrava. Então, isso é muito importante para a gente poder entender, inclusive, o que está colocado hoje nas melhores condições dos países que estão tendo de enfrentamento, inclusive, a própria pandemia e o coronavírus e da própria desigualdade mundial que está colocada em relação a países periféricos, né? De lidar com essa pandemia, né? Inclusive, sobre como outros países se aceleram, né? Claro que a gente no Brasil, principalmente, tem uma especificidade que é um presidente, né? Que se nega, né? Que é para além de ter condições ou não, né? Que é assim, é um outro nível, né? Se nega a entender que a gente está em uma pandemia e que coloca a gente numa situação ainda mais precária ainda, né? Mas a gente ainda tem essa questão da desigualdade enquanto país periférico que o racismo, né? Ela tem uma base fundamental para essa desigualdade que está colocada mundialmente, né? E aí, pensando no que eu disse em relação a pensar o racismo como estrutural e estruturante também, tem outras questões que é muito importante a gente pensar nos mecanismos de perpetuação, né? Que assim, é pensar que a gente tem um processo de escravidão, né? Que deixou, que passou, né? No sentido de que a gente hoje vive um outro momento, mas que deixou vários rastros na nossa história, na nossa formação social brasileira, né? E a gente pensar, por exemplo, genocídio e impulso da população negra, a gente pensar, por exemplo, o proibicionismo que é um mecanismo super importante, né? De aprofundamento dessa desigualdade racial, né? Que é uma justificativa justamente para esse genocídio, a gente pensar, inclusive, o encarceramento, né? E aí, nesse momento de pandemia, é muito importante que a gente pense isso, né? E eu, enquanto jovem, acho que é muito importante a gente pensar o que está reservado para essa juventude e essa juventude negra, né? Pensar o que está colocado em questão de trabalho, né? A gente teve aí, por exemplo, os empregadores antifascistas, né? A gente pensar qual o perfil desses empregadores, né? Muitos deles jovens, em que o mercado, que antes já tinha dificuldade de absorver hoje, se torna quase impossível nesse momento que a gente está vivendo, de que a gente está diminuindo os trabalhos estáveis, os trabalhos de carteira assinada, a gente, inclusive, a gente está olhando aqui os grupos recebem uma imagem, a gente tem superado o número de pessoas recebendo auxílio aos números de pessoas com carteira assinada. Então, assim, isso são dados para a gente poder pensar e refletir sobre o estágio que a gente está vivendo no capitalismo e de como isso coloca, principalmente, para a população negra, né? Então, acho que é muito importante a gente ter noção nesse sentido de que, como a Camila disse, combater o racismo não é uma questão só de pedagogia, de luta no cotidiano, de conversar com as pessoas, explicar que pessoas negras são iguais, pessoas brancas, etc. A gente tem que combater essa estrutura que está colocada para a gente, né? E combater essa estrutura tem a ver com a gente combater a estrutura carcerária, tem a ver com a gente combater essa estrutura proibicionista, né? Pensando na questão das drogas, tem a ver com a gente combater essa estrutura manicomial, né? Tem a ver com a gente combater esse genocídio que está colocado, né? A gente pensar, inclusive, as contribuições que o 5 trouxe no início sobre essa divisão territorial, né? Que é racial no Brasil, né? Então, é bem importante. E aí, a gente pensar nesse momento de pandemia, por exemplo, na questão que está colocada carcerária para as pessoas em situação de privação de liberdade, né? Que os familiares estão aí no Brasil, inclusive no Espírito Santo, a gente tem militantes que estão compondo a frente pelos encarteiramentos de jurisdição em São Paulo e em outros lugares no Brasil, que a gente tem visto a luta que as pessoas de famílias em situação de liberdade estão travando, né? Que, basicamente, o que está colocado dentro dos presídios é entregar as pessoas para a morte, assim, né? A gente já ouviu relatos que o diretor do presídio falou que pode fazer comprar o saco preto, né? E aí, são esses os espaços que são reservados para a população negra no Brasil, né? Então, a gente pensar que o que a gente inicialmente estava fazendo um debate, né? Enquanto o coronavírus não chegava no Brasil, né? Que era sobre se preocupar com os idosos, né? Entendendo que em alguns outros países, na Itália, etc., né? Que o coronavírus, ele era... O grupo de risco era definido por uma questão, né? Principalmente, puramente biológica, dizendo que as pessoas idosas são mais fracos. A gente vem para o Brasil, né? E também para outros países, né? E o capitalismo, a partir da desigualdade social, gera novos grupos de risco, né? E aqui no Brasil, pessoas negras se tornam grupos de risco, né? E justamente essa segregação territorial, né? Que vai estar ligada com vários outros elementos, é bem importante para a gente poder pensar se passam as favelas. E que a gente tem, por exemplo, dados de favelas que estão sem acesso à água. A gente tem matérias de arrocín que estavam sem acesso à água. Então, como a gente pensa, né? Para além da questão do isolamento que as pessoas não estão podendo fazer pelo imperativo trabalho, né? Que as pessoas não estão tendo uma garantia de uma quarentena geral com direitos, é a gente pensar que as pessoas não estão tendo acesso à água, né? Que é uma questão básica, para lá de básica, né? Que deveria ser acesso a todos, né? Então, são vários elementos. E para além disso, pensar a própria questão do genocídio e de que você, para além do coronavírus, você desvia das balas do Estado, né? Então, a gente teve crianças, né? Morrendo, né? Dentro de casa, né? Pela falsa guerra de drogas que está colocada. Então, é bem importante que a gente tenha a dimensão do que está colocado no Brasil e a gente está falando de um grupo, né? Que é uma minoria social, mas é uma maioria entre nós. Então, é bem importante que a gente tenha a dimensão em relação a isso e sobre como a questão racial, ela tem que ser uma questão estratégica em relação ao nosso combate, né? E aí, pensar na questão racial com centralidade, né? Não diz só sobre absorver as pautas de pessoas negras para as pessoas negras se incorporarem para lutar ou coisa do tipo. É sobre entender que uma análise de uma totalidade que está colocada para a gente poder avaliar, sem a questão racial, pensando, inclusive, no Brasil, né? Quando a gente pensa a nossa primeira classe trabalhadora explorada como um jovem escravo, né? Ela se torna incompleta, ela se torna incorreta, insuficiente, né? Não partindo de materialismo mesmo, né? Quem se propõe a fazer análises marxistas e quem se propõe a fazer análises que condizem a combater esse modo de produção que a gente está vivendo, né? E aí, é muito importante que a gente perceba isso, né? E aí, inclusive, sobre o próprio assunto da questão do racismo ambiental e a questão do ecossocialismo, né? A gente reivindica o ecossocialismo e o racismo ambiental é muito importante para a gente poder entender isso. E acho que, inclusive, é bem comum, assim, né? Para quem é ecossocialista, às vezes, ouvir alguns espaços que o ecossocialismo é elitista porque a gente tem pessoas morrendo e vocês estão se preocupando com o meio ambiente. Como é que a gente vai conseguir incorporar a pauta ecológica na vida das pessoas porque é uma pauta elitista que não dialoga? E o que é o ecossocialismo, né? A gente está falando aqui que o ecossocialismo, né? Ele também entender a transversalidade, né? Todas as pautas que a gente está coletando, né? Então, aqui, né? Eu, militante quanto do movimento estudantil, militante da pauta da negritude, mulheres, LGBT, etc. Pensar que... É pensar essa pauta tão adversarizada, né? E, no caso do racismo ambiental, né? O que a gente está falando? A gente está falando sobre saneamento básico. A gente está falando sobre condições de vida dignas. A gente está falando sobre a luta por água na rocinha. Isso é ecossocialismo, sabe? Então, são essas as pautas que a gente está incorporando. Quando a gente está falando sobre o debate sobre agrotóxicos e falando sobre soberania alimentar e pensando qual é o tipo de alimentação que é reservada para pessoas negras, né? Pensando, por exemplo, o que é a cesta básica? Que é só de carboidrato. Ponto final. Que é isso que é reservado. A gente está falando sobre ecossocialismo. A gente está falando sobre melhores condições de vida e melhores relações com a natureza, né? Que não passe pela exploração e pelo lucro e pela degradação. e nós, né? Enquanto seres humanos estamos envolvidos nesse eco, né? Nessa ecologia. Então, é bem importante que a gente tenha dimensão disso para poder a gente estar entendendo as bases que a gente está atacando, né? E entender como se dá a nossa materialidade, né? Essa disputa por uma narrativa que entenda que a questão racial ela está dentro das nossas relações sociais, né? Totalmente interligadas. acho que é importante que a gente entenda como isso se relaciona inclusive com a questão socioambiental, né? Que é muito importante acho que a gente pensar, por exemplo, o que o Cinco falou, né? Sobre a questão da segregação da segregação territorial que parte de uma base racial, assim, né? E pensar, por exemplo, os reflexos na saúde, etc. Então, é sempre muito curioso que eu acho que o Cinco teríamos ouvido isso a Camila também, né? No sentido ou alguém viu alguém ou alguém comentando que é tipo ah, mas é muito elitista você fala sobre ecossocialismo poxa, a pessoa está lutando para comer e você falando aí sobre as árvores, sabe? Como se ecossocialismo fosse sobre as árvores ou só sobre as árvores, né? Porque também é sobre as árvores. Mas, assim, é bem importante que a gente esteja aqui fazendo esse debate entendendo, né? Que a gente está falando sobre vida a gente está falando sobre manutenção da vida, né? E que para pessoas negras é muito importante a gente fazer esse debate e dar centralidade nisso principalmente pensando no Brasil que a gente está, né? E fazer o debate como, enfim, a Camila já disse e o Cinco também entende dessa forma sobre fazer esse debate de forma radicalizada e batendo nas estruturas porque, inclusive, como eu disse, está na boca do povo falar sobre racismo estrutural, né? Mas aí, gente, que estrutura é essa? É o capitalismo. Essa é a estrutura que a gente está falando. Então, se você está falando sobre racismo estrutural e não está identificando qual a estrutura é essa, ó, é o capitalismo. Então, acho que é muito importante que a gente, né, diga isso, entenda, né? Para a gente poder entender o que é, para a gente poder acertar em que a gente tem que bater, o que a gente não tem que aceitar, em que a gente tem que combater, né? E, como eu disse, é isso, pensar hoje quais são os mecanismos, né, de perpetuação, inclusive, de toda essa política histórica que o Silvio falou sobre a agressão territorial, né? Pensar, por exemplo, o proibicionismo, né? Pensar a questão das drogas, né? Que hoje a gente tem, né, uma falsa guerra às drogas que, inclusive, no momento de pandemia, ainda assim, se aparece como uma justificativa para entrar nas favelas, matar crianças, né? Acho que a Camila falou vários nomes, a gente poderia aqui falar vários nomes. Por exemplo, João Pedro, a gente poderia falar nomes, inclusive, antes da pandemia, porque isso não é de agora, né? Eles chamam de nomes de crianças, né? E aí, é duro, porque, assim, crianças, no geral, comovem as pessoas, né? Mas crianças pretas não comovem as pessoas, né? Então, é muito importante que a gente perceba isso e que a gente entenda, né? Por exemplo, a Minha e a Agatha, qual a justificativa que você, que é a favor da militarização das favelas, vai me dar para dizer que a Agatha merecia morrer porque ela era bandida? É difícil, né? Fazer uma lógica racional para poder entender isso, né? E que é importante que a gente ataque, né? Essa irracionalidade que tem uma função, né? Que é a dominação, né? Que é cada vez mais criar uma desigualdade social que é aprofundada e no Brasil, o racismo, ele tem um papel muito importante, né? De aprofundamento da desigualdade da classe trabalhadora porque é um mecanismo que sofistica, né? Porque a gente tem a desigualdade geral e a gente ainda tem dentro da nossa própria classe diferenças, né? E essas diferenças, elas devem existir, né? Elas existem, só que o problema é que o maior pressão que a gente vive são diferenças que colocam para a gente a desigualdade. Então, a diversidade no capitalismo vira desigualdade e aí isso coloca para a gente o que a gente tem que combater, né? E aí, é isso, pensar de formas gerais quais são esses elementos estruturais, né? Que são para a gente inegociáveis de a gente combater, né? No sentido muito importante, inclusive, da própria pauta do 5, né? Eu também sou militante do movimento pela legalização da maconha em Niterói e é um acúmulo que a gente tenta trazer, assim, né? Inclusive, na própria última marcha que a gente teve de Niterói, a marcha foi sobre a questão da visa, né? Que inegulares estava... A gente está vivendo um processo de avanço em relação à questão das drogas, né? Mas a gente pensar que avança isso e também a serviço de quem, né? A gente está vendo um processo de talvez uma maior abertura com a pauta da questão da maconha, principalmente, mas ainda voltada para um monopólio das empresas, né? Com uma não autonomia e de forma alguma se pretendendo bater sobre o antiproibissorismo que a gente defende, né? Que é um antiproibissorismo que vai pensar também nas pessoas que estão lá nas favelas vendendo e que é trabalho, aquilo, né? Forma de subsistência porque, enfim, acho que a gente não precisa ter ilusão de que as pessoas que estão lá, né? Não estão com a vida que, enfim, escolheram, assim, né? Nossa, meu sonho era ser traficante, né? Então, é muito importante que a gente tenha consciência disso, entender qual é a vida que se reserva para essa juventude, principalmente, né? Quais são as opções de trabalho, né? Falei sobre entregadores de aplicativo, mas a gente pensar, por exemplo, a própria questão do tráfico, né? Então, é muito importante que a gente tenha muita consciência disso, né? Que é um problema estrutural e que a pandemia, ela escancara, exacerba, joga na nossa cara e fala, ó, não tem como não falar mais disso, não tem como a gente não trazer a centralidade disso, mas nem de longe é uma coisa que, assim, é de agora, né? A gente pensar que isso é estrutural e que é uma base fundamental do modo de produção que a gente vive e acho que cabe a nós entender que isso, inclusive, não é só papo de pessoas negras, então, não é só coisa minha, para o Cinco e para a Camila estar aqui resolvendo, pensando, elaborando, é também coletivamente, né? E, inclusive, também, pessoas negras também entender que a gente também tem que ver isso coletivamente. Eu tenho uma frase que a gente estava participando de um grupo de estudo do livro do Daniel Bansaide que ele fala uma frase muito importante que é pensar que a emancipação não é um prazer solitário. Eu acho que isso é uma reflexão muito importante para a gente poder pensar e traz para a gente a necessidade de uma alternativa coletiva, né? E acho que nesse processo que o Cinco, inclusive, está se colocando mais uma vez de um mandato totalmente necessário para a cidade do Rio de Janeiro, né? A gente entende a necessidade e a importância desse mandato, inclusive, pela própria disputa de um pessoal independente, radicalizado, que o Cinco sempre cumpriu um papel muito importante, mas também, a gente, né? Nós três aqui não temos ilusão, né? Nem a Camila também como candidata também do Espírito Santo, a gente também não tem ilusão de que essa é a saída que a gente vai conseguir estar superando isso, né? Mas é um instrumento muito importante a partir do momento que todos os dois aqui se colocam como possibilidade de mandatos a serviços dos movimentos sociais, né? Então, acho que fica o recado no sentido de que é muito importante que a gente entenda toda a complexidade desse tema, se aproprie, né? E se organize, né? Porque, de novo, né? A emancipação não é um prazer solitário. É isso. Nossa, gente! Olha, acho que a gente pode encerrar por aqui, já esgotamos o nosso assunto. Não, sério mesmo, quero dar os parabéns tanto para a Ana como para a Camila, né? Pela riqueza das exposições. E aí eu vou até me arriscar um pouquinho aqui, porque eu acho que vocês apresentaram tantos elementos já importantes que eu quero... Eu fiquei refletindo nas falas de vocês pensando assim, porque a Camila levantou um ponto que eu acho muito importante, né? Porque ela falou assim, não é uma coisa do passado, não está lá no passado, está lá também, né? E a fala da Ana agora reforçou esse elemento, de como que o racismo está na estruturação não só do Brasil, mas do capitalismo, né? A partir desse projeto colonial. Mas eu fiquei pensando aqui e, olha, eu quero só aqui primeiro já me colocar numa postura meio defensiva, porque eu estou muito longe, longe da academia há muito tempo e eu estou conversando com duas pessoas que estão ali no batente acadêmico. Então, se eu falar muita besteira, vocês pegam leve, por favor. Mas é porque eu fico pensando assim, nos momentos da história do Brasil em que esse racismo é renovado, em que essa estruturação racista da nossa sociedade é renovada. Aí eu pensei em dois momentos aqui. um é o momento da chamada abolição, do pós-abolição, vamos dizer assim, que a Camila até chamou de farsa da abolição, e aí me remeteu à minha infância na política, porque eu estou com 46 anos, Camila, mas por conta de eu ser de uma família de militantes, eu comecei a militar muito novinho, 12, 13 anos eu já estava na militância. É porque eu só convivia com adultos militantes, então eu achava que ficar adulto era militar, com 12 anos a gente quer ficar adulto. Eu comecei a procurar militância. E em 88, uma das primeiras passeatas que eu fui foi justamente a marcha pelos 100 anos da farsa da abolição, que foi no dia 13 de maio de 1988. E depois, eu fico até arrepiado de lembrar, como vereador, a primeira atividade, a primeira homenagem do nosso mandato foi aos trabalhadores escravizados que fizeram o reflorestamento do Parque da Tijuca, que a gente queria marcar, o nosso compromisso com o meio ambiente. Então, vamos fazer uma homenagem a uma ação de reflorestamento da nossa cidade. Mas não vamos homenagear o Pedro II, nem o Major Archer, os comandantes, vamos assim, da operação. Fizeram seis trabalhadores escravizados que foram lá colocar a mão na massa e fizeram o reflorestamento. e nessa cerimônia a gente também entregou moções de congratulação para os organizadores que estavam fazendo, era 2012, até 2013, já estavam fazendo 25 anos, se não me engano, da marcha contra a farsa da abolição. Essa foi a primeira atividade do mandato. Mas olha só, a abolição, muita gente fala assim, ah, os ingleses queriam a abolição por causa do capitalismo. É verdade, mas tinha muita luta aqui no Brasil. Tem, por exemplo, uma história belíssima dos jangadeiros do Ceará, liderados pelo Chico da Matilde, que ficou famoso como Dragão do Mar, que anos antes da Lei Áurea fizeram uma greve dos práticos do porto de Fortaleza e que eles se recusavam a fazer a praticagem dos navios que estivessem transportando escravos. teve luta, tiro, bomba, os quilombos, a luta dos quilombolas. O Chico da Matilde era um homem negro, um líder negro da luta abolicionista. A gente tem uma história muito rica de luta, mas a abolição veio, mas a agenda abolicionista não foi cumprida. E o racismo se renova ali como estruturação da nossa sociedade. Por quê? Ao invés do império abolir a escravidão, confiscar as fazendas, entregar para os escravos a título de indenização e para que eles pudessem refazer a vida deles, que era a pauta abolicionista. A agenda abolicionista não era só libertar os escravos, mas era fazer um processo de reforma agrária com as terras onde havia a escravidão. Não foi feito. Ao contrário, o império queria indenizar os donos de escravos pelo prejuízo. Acabou que o império caiu logo depois e a república, quando ela nasce, ela nasce oficialmente eugenista. Isso é muito importante a gente marcar. Uma república que, primeiro, ela proclama antes o código penal e depois a Constituição. E ela está fazendo isso por quê? Para poder reprimir os escravos recém-libertos que estavam migrando para as grandes cidades e se tornava uma ameaça para a Ordem Branca e começam a ocupar as favelas no Rio de Janeiro, inclusive. Então, o Código Penal da República proíbe a capoeira, proíbe o candomblé, proíbe até o Zungu, que era a loja onde se vendia o Zungu, é proibida. A maconha é proibida. Aqui no Rio de Janeiro, eu não sei, Camila, como é que foi em Vitória, mas aqui no Rio, na virada do XIX para o XX, do século XIX para o século XX, chegou a funcionar uma delegacia de polícia chamada Inspetoria de Tóxicos e Mistificações. Era a delegacia especializada em prender preto, porque ela prendia o maconheiro, o sambista, o capoeirista, o pai de santo. E, conforme a gente vai avançando na República, essa delegacia vai prendendo cada vez menos em função dos outros traços culturais e concentrando as prisões na maconha. E aí, no final das contas, a maconha é que sobra até hoje como instrumento de criminalização. Então, esse é um momento que eu acho de reinvenção do racismo no Brasil. É um momento que a gente podia ter avançado para outro tipo de sociedade, mas a elite branca capitalista conseguiu renovar o seu projeto de dominação. E eu já me alonguei muito, mas eu queria falar do segundo momento, que é o momento da nova república. Porque quando... E aí, de novo, o movimento popular na luta. O povo mobilizado consegue derrubar a ditadura militar e abrir um processo de constituinte no Brasil, a gente, de novo, perdeu a oportunidade da reforma agrária. Um dos grandes lamentos, eu lembro, eu já acompanhava a política na época, um dos grandes lamentos do campo progressista, da esquerda, com a Constituição de 88, foi no capítulo da reforma agrária, em que a reforma agrária foi novamente cancelada, como se diria hoje em dia. Foi jogada para as calendas. E aí, a gente entra numa nova fase, que é a fase da utilização da guerra às drogas como principal instrumento de criminalização da pobreza. E olha que coisa incrível, a gente saiu do regime militar, foi para o processo de abertura democrática, em tese, pelo menos, e 30 anos depois, qual é o resultado disso? A gente sai, por exemplo, de 50 mil presos, menos de 50 mil presos, em 1988, para quase 800 mil presos em 2020. Uma explosão carcerária que não se compara com o crescimento da nossa população. E quem são esses presos? A explosão da letalidade policial no nosso país. Na Nova República, a letalidade policial cresce muito. Então, parece que o racismo é tão vencedor na nossa sociedade nas últimas décadas, que muita gente boa consegue falar com a maior tranquilidade para o Brasil uma democracia. Parece que, como são os pretos, os favelados, que estão morrendo, que estão sendo atingidos pelo autoritarismo, autoritarismo dos últimos 30 anos no Brasil, parece que dá para se dizer que a gente vive numa democracia. Então, eu queria refletir sobre essa questão, porque eu quis trazer para hoje como o racismo se reproduz na sociedade brasileira hoje, de várias maneiras, e me parece que essa guerra às drogas é um dos instrumentos fundamentais para a reprodução desse racismo hoje. E também me chama a atenção como esses dois momentos da história, o negar a reforma agrária, acaba fazendo com que a gente não consiga superar essas grandes desigualdades do país. Eu não sei se vocês querem comentar o que eu falei agora. Como é que vocês preferem? Eu posso comentar, queria fazer um comentário até sobre o que você falou e entender sobre a questão de que você falou, que a gente traz uma retrospectiva de entender que o racismo não é de agora, que ele começou antes. E aí também, como você disse, de entender também que a luta, os atos antirracistas que aconteceram recentemente, também não é de agora. Como é a repressão de história que você falou sobre pensar o processo que é muito anterior, de muita luta, pensar o que foi os movimentos filombolas e todas as várias experiências organizativas que a gente teve de várias personalidades hoje. pela própria questão do racismo estrutural. Estão ausentes dos nossos livros de história, então as lutas negras não são lembradas e isso reflete para a gente inclusive sobre a própria consciência geral que a gente tem de entender que o povo negro, como a Camila falou, é passivo, aceitou com facilidade, como se fosse um convite. As pessoas chegaram lá no continente africano e falaram vamos lá. E aí a galera veio. E a galera continuou de boa, mas essa é a história. E aí, enfim, é bem importante que a gente demarque isso no sentido de que o racismo não começou agora na pandemia, ele é anterior, ele é um processo histórico, um processo base lá do mal de pressão que a gente vive e as lutas não começaram agora. é um povo que resiste há muito tempo e se organiza há muito tempo e de várias formas e que, inclusive, o Silvio de Aumento traz reflexões interessantes para a gente no Roda Viva quando ele falou sobre pensar o levante anti-racis que a gente teve agora e que as pessoas falam lá, mas também onde estavam essas pessoas negras? As pessoas negras estão, por exemplo, nas rodas de samba que eram criminalizadas anteriormente. As pessoas negras estão no candomblé que até hoje são apedrejados os índices de violência religiosa que é racial no Brasil. É importante que a gente entenda isso. Onde estão as pessoas negras? As pessoas negras estão dando para sobreviver, estão se organizando nessas comunidades, estão tentando sobreviver a desviar da bala do Estado. E que isso, inclusive, pensar essa precarização, que a gente até inclusive reflete sobre isso no organizado, pensar que essa precarização da vida coloca para a gente até uma facilidade de introduzir o debate muito de respeito a pensar que a gente se organiza, reflete sobre a nossa realidade e na materialidade que o capital está fazendo com a gente. Isso coloca uma facilidade de mostrar se organize, vamos lutar contra isso. Mas isso também tem um movimento contrário no sentido de que isso é algo que coloca para a gente uma dificuldade de estar militando. Então você tem que ter tempo, você tem que ter tempo para reunião, você tem que ter dinheiro de passagem para ir no ato. São vários elementos que a gente não para para refletir, mas que vão colocar inclusive dificuldades organizativas para esse movimento. E que, enfim, é muito complexo, porque às vezes as pessoas fazem uma análise meio que a galera também não se organiza, não se revolta, etc. E fazer o próprio debate que a gente faz de pensar o trabalho, o trabalho alienado e como se dá e que, olha, as condições de trabalho que são colocadas para essas pessoas. Então não é tão simples a gente fazer análises tão duras às vezes como simplesmente as pessoas não se organizam, não fazem nada e se subjugam àquela posição, o que também não é verdade. Porque, enfim, a gente tem aí uma trajetória histórica e também recente e de constante resistência à organização. E aí também sobre o que o Simco falou de pensar sobre esse movimento de contradição que a gente tem a narrativa que é muito dura, que às vezes as pessoas é 880, que a gente quer entender que a gente viveu um processo que a gente chama com uma intenção política que foi um processo de uma falsa evolução e aí faz o debate de como os Estados Unidos, a Inglaterra, tinha interesses econômicos, inclusive a Inglaterra foi em séculos passados um país que super escravizou pessoas negras, etc. E aí de repente tem um giro. E aí a gente tem que entender o movimento contraditório. Não dá para a gente também falar que a Inglaterra quis, aí foi, mas é entender que isso também é um elemento que trouxe um benefício para a Inglaterra naquele momento que, enfim, precisava de um mercado, era industrialização, uma camada salariada. Mas a gente também tem que entender que a gente tem um movimento organizado que também influenciou nisso. Então foram pressões que também foram importantes nesse processo. Então a gente tem esse movimento dialético em relação ao que foi esse momento, é bem importante. E aí sobre isso que o Sim falou sobre reatualizações que é bem importante. A gente pensar um momento de escravização que tinha uma questão econômica colocada que era acumular capital e a forma... O que tem de melhor forma de extrair mais valia do que mais valia 100% que era a questão da escravização. então foi importante para o capitalismo nesse momento. E aí a justificativa era a igreja justificando que pessoas negras eram sem alma, então a gente poderia escravizar essas pessoas. Então era uma questão ligada diretamente às pessoas. É a partir do momento que você tem os movimentos denunciando isso e que a gente vive um processo de aparente libertação dessas pessoas, como o Sim já demarcou, não aconteceu isso de fato, a gente teve uma política de embranquecimento, a gente teve... O Brasil, inclusive, é o único... Não sei se eu vou dizer o único, mas... Um dos... Não vou ser absoluta porque eu não saberia dizer, mas é um país que a gente vive o inverso. O que a gente discute em outros países que é que pessoas imigrantes tratam de xenofobia, a gente, na verdade, estimula imigrantes. Então a gente trata melhor os imigrantes do que a nossa própria população. Então a gente tem um processo de política de embranquecimento, de cada vez mais retirada da população negra de acesso ao trabalho, etc., que foi desenvolvendo essa exploração. E a gente tem um processo em que a gente, beleza, não vai dizer que pessoas negras são sem alma ou coisa do tipo, mas a gente vai criminalizar a cultura. Então a gente vive um processo de criminalização, como o Simco disse, que vem no contexto da própria maconha, a gente pensar o processo do samba, que misturou com jazz, com pessoas brancas, com a bossa nova, com coisa maneira, sabe? Então a gente pensar todo esse contexto de criminalização da cultura que está atrelado à criminalização desse grupo social. Então você não fala mais pessoas de negração sem alma, algumas pessoas até falam ainda, mas no geral o que você fala é que, enfim, o candomblé é coisa do demônio. Então, beleza, tudo bem. A gente vai lá e usa isso como artifício que é nada mais ou da menos do que a gente estar fazendo a manutenção desse racismo e dessa forma de dominação, para a gente continuar colocando pessoas negras em uma situação de subjulgação e de total exploração. É bem importante. Era mais ou menos isso. Camila, você quer comentar também? Camila, só antes de você falar, uma perguntinha aqui que eu fiquei curioso. Aqui no Rio, a gente tem uma música popular, muito antiga, que eu acho que relembra esse passado, que é o Pai Francisco. Vocês conhecem no Espírito Santo também? que a música canta assim. Pai Francisco entrou na roda tocando seu violão. Vem de lá seu delegado e o Pai Francisco vai para a prisão. Quem era o Pai Francisco? Certamente era um Pai de Santo. A roda que ele foi era a roda de samba. Ele foi tocar o violão dele na roda de samba e, por causa disso, ele foi para a prisão e, de lá, ele voltou todo requebrado, como até hoje acontece com muitos negros que vão para as prisões aqui no Brasil e ainda sofrem abuso e violência. Camila, comenta aí com a gente. É ótimo você falar disso, porque essa é uma musiquinha infantil, inclusive. Eu já tinha escutado algumas vezes e eu nunca tinha entendido. Olha só. As nossas dificuldades, inclusive, às vezes, de perceber o racismo. Porque, no Brasil, ele foi introjetado, inclusive, nesses aspectos, às vezes, no formato de humor, às vezes, numa música. Eu nunca tinha entendido, nunca tinha pensado por esse viés. Interessante. E eu já tinha escutado algumas vezes, porque é uma musiquinha muito tocada nessas videozinhas infantis, em coisas da criança. Bom, você falar, cinco. Essa coisa do racismo ser o tempo todo reatualizado, eu acho que é importante a gente destacar também que a luta antirracista também é. Estou falando isso porque, às vezes, as pessoas falam assim, não, eu sempre fui antirracista, mas não se atualiza no sentido de entender, de ler, de buscar referências. É um movimento negro, inclusive, ele está o tempo todo em evolução também, no sentido de atualizar suas referências, de produzir conhecimento, de trazer novas reflexões. Então, ao mesmo tempo que o racismo é atualizado, a luta antirracista também é. assim, não por acaso que no Brasil hoje a gente tem uma expansão, podemos dizer assim, de autores negros, de organizações de coletivos negros, nas universidades, em comunidades periféricas. Então, se por um lado a gente tem esse racismo reatualizado e escancarado, como a gente tinha falado, por outro também, como parte dessa contradição, a gente também tem, podemos dizer, a ampliação da luta. obviamente em condições muito difíceis, porque as condições para todos nós lutadores aí não tem sido nada fácil no nosso país. O Cinco falou sobre o racismo escancarado logo no início, ele falava, olha, porque falam do Darwin, do Darwinismo, a gente se referindo à pandemia, essa coisa do racismo escancarado, as cotas foram atacadas, a política de cotas, que é resultado de muita luta, não foi dada por nenhum governo, resultado de muita luta do movimento negro, foi atacada nesse governo Bolsonaro, a gente tem visto, é a ampliação das perseguições religiosas, as religiões de matrizes africanas, os ataques, as violações humanas diversas à população negra, se a gente tem essas mulheres no sistema prisional, é a questão do proibicionismo que o Cinco falou, enfim, a gente poderia ficar aqui elencando as violações nas diferentes dimensões da vida mesmo. Então, esse racismo que parece que agora está escancarado, mas na verdade ele sempre foi. Agora, essa direita tem a coragem de dizer aquilo que seguramente eles diziam nos seus grupos mais fechados e mais seletos, né, assim, porque o racismo no Brasil, ele sempre foi tratado muito como um problema privado, embora ele sempre tenha sido escancarado, assim, se a gente vai pensar as nossas desigualdades, se a gente vai pensar os dados, né, onde estão negros e brancos, mas ele sempre apareceu de maneira disfarçada por vezes, né, assim, a forma como é tratada, então, por vezes eu falo assim, não, eu sofri racismo, ah, não é racismo, né, assim, ah, não deve ter sido racismo, não, é verdade, eu sofri racismo, ah, que isso, você vê racismo em tudo, então, ainda hoje a gente escuta pessoas falando, ah, mas o racismo é mimimi, né, lá vem vocês vendo o racismo em tudo, o racismo está em tudo, nós falamos aqui que a nossa sociedade, ela é estruturalmente, né, assim, racial, então, o racismo está em tudo e cabe a nós identificar, perceber, criar mecanismos, inclusive, de denúncia, fortalecer a luta antirracista, tratar isso como um problema político, como um problema público e não como um problema privado, eu acho que esse é um desafio, sabe, não é só de quem sofre o racismo, o problema não é só de negros, o problema é de brancos e negros, por isso que a gente está falando que a luta antirracista tem que ser vinculada a uma luta anticapitalista, a uma luta ecossocialista, né, porque ela não é apenas uma questão dos negros, ela é uma questão de todos nós que acreditamos em uma sociedade verdadeiramente emancipada e livre, né, assim, a Ana mencionou essa coisa dos quilombos e eu acho que nós temos muito a aprender com as experiências dos quilombos, do ponto de vista da organização, né, da auto-organização, da participação, do protagonismo dos sujeitos nessas comunidades, a gente tem muitas referências que falam sobre isso e a gente precisa se apropriar e a gente precisa reivindicar experiências que aconteceram aqui no nosso país, né, e que nos dizem muito de uma sociedade que nós desejamos construir. Então, a gente tem muito que aprender com a história do povo negro, com a resistência do povo negro no Brasil, né, antes de nós tem muita coisa que já aconteceu e infelizmente isso não é contado, né, isso não é contado e a gente sabe muito bem porquê, isso não é contado nas escolas e a gente sabe muito bem porquê, né, a lei 10.639 que vai prever, por exemplo, o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nunca foi implementada nesse país por motivos diversos, porque não tem profissional qualificado, porque não tem incentivo, então a gente continua renegando uma parte da nossa história e isso é parte desse projeto político que a gente está falando aqui, que é um projeto de dominação, que é um projeto de controle e que é um projeto de divisão também, divisão da classe trabalhadora e essa classe que é diversa e que tem que ser reconhecida na sua diversidade. Então, assim, nós que estamos aqui no campo da esquerda e da esquerda radical, temos a tarefa de incorporar a luta antirracista como uma luta central nas nossas pautas políticas, né, e aí, assim, já parabenizo o mandato dos cinco por esse debate aqui e por todas as outras iniciativas que promoveu, né, ao longo desses anos aí para visibilizar a população negra, para trazer as condições de vida dessa população para o centro do debate político que a gente sabe que nas câmaras, né, Renato, esses temas nunca são prioritários, né, assim, quais são os parlamentares lá que tocam nesses temas, a gente sabe que somos nós, né, assim, porque não tem ninguém do outro lado lá, então, por isso, os nossos mandatos são tão fundamentais, por isso que o seu mandato, ele é tão necessário, sabe, por isso que você tem que ganhar de novo a seleção, ou melhor, já pode falar sim, nem sei se já, ainda não, bom, então, paro por aqui. Obrigado, Camila. Olha, eu queria que a gente, a gente infelizmente precisa começar a caminhar para o fim do nosso programa, né, aí eu quero introduzir outro assunto, mas antes, eu só queria destacar dois pontos que eu acho muito importantes, porque quando a gente fala em racismo, no Brasil, evidentemente, a gente fala, a gente tem que falar sobre escravidão, né, e aí a gente também não pode, né, simplesmente falar como se a escravidão também fosse uma coisa do passado no Brasil, né, infelizmente, ela ainda está presente, né, em várias partes do nosso território, e olha só, e não é só na periferia, não, tá, aqui no Rio de Janeiro, o Ministério Público do Trabalho, né, libertou trabalhadores, né, na condição análoga a de escravos, na construção da vila dos atletas da Copa do Mundo, né, em plena Barra da Tijuca, então, esse ainda é um problema gravíssimo aqui no Brasil. E eu também, Camila e Ana, eu tenho uma origem indígena também, duas, aliás, né, a minha família, ela tem origens europeias, africanas e indígenas, eu tenho ancestrais indígenas, pelo menos, né, que eu saiba, do Amazonas, né, e de Minas Gerais, né, e a questão racial, evidentemente, no Brasil também envolve a questão indígena, né, e aí, é, tem uma, um capítulozinho da nossa história, que eu só queria rememorar aqui, em homenagem à resistência dos povos indígenas, né, que a gente também transformou em medalha, né, no aniversário de 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, eu entreguei a medalha a Pedro Ernesto pós-mortem para o líder da resistência contra a fundação da cidade do Rio de Janeiro, que foi o cacique Aemberê, né, o cacique Aemberê era filho do cacique Cunhambéb, né, o cacique Cunhambéb, ele, ainda, no século XVI, né, levantou os indígenas que eram, estavam escravizados nas fazendas do Brás Cubas, né, ali, era a capitania de São Vicente, se eu não me engano, onde hoje é o estado de São Paulo, eles começaram uma rebelião, chegaram a cercar a cidade de São Paulo, a sitiar a cidade de São Paulo, negociaram lá com aqueles dois padres fundadores de São Paulo, o padre Enxieta e o outro, esqueci o nome agora, eles chegaram a negociar, levantar o cerco de São Paulo em troca do fim da escravidão, né, os padres enganaram os índios, fingiram que fizeram acordo, os índios levantaram o cerco à cidade de São Paulo, né, a chamada Confederação dos Tamoios, né, era o nome da organização indígena, levantaram o cerco e um dos padres foi direto para Salvador reunir tropas portuguesas para atacar a Confederação dos Tamoios, traindo o acordo. E aí foram oito anos de guerra, né, um dos episódios mais marcantes é conhecido como a Batalha de Uru Sumirim, que aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, foi a conquista da Baía de Guanabara pelos portugueses, né, derrotando a Confederação dos Tamoios e os seus aliados franceses, né, conseguiram fazer a ocupação do Rio de Janeiro e ainda vários anos depois a Confederação dos Tamoios resistiu até ser definitivamente derrotada em Cabo Frio, né, onde hoje é a praia de Tamoios, né. Essa é uma história do primeiro século da colonização do Brasil, né, Então, quando os portugueses chegaram com as suas caravelas, né, trazendo o capitalismo, o Estado, né, a escravidão e o racismo, né, e promoveram, né, essa barbárie da colonização do Brasil através da escravidão, do genocídio, da invasão, né, houve resistência desde o primeiro momento, tanto resistência das populações que aqui habitavam, como resistência dos africanos que foram trazidos para cá depois no projeto de colonização, né. Mas, gente, bom, a pandemia, ela também escancara os limites ambientais do capitalismo. A gente tem procurado aqui nas nossas quarentenas receber militantes, ambientalistas, acadêmicos, para discutir de onde vem a pandemia. Porque a pandemia, né, ela não é um raio no céu azul. Ela não aconteceu do nada, ela não aconteceu por acaso, né, e nas várias análises, avaliações que a gente tem feito aqui, tem se repetido, né, a ideia de que a pandemia, infelizmente, né, ela é um capítulo de uma crise ambiental gravíssima, né, que já teve outros capítulos graves e que, infelizmente, terão outros capítulos gravíssimos, né. Queria, eu tenho falado muito, né, eu fico imaginando como é que está a cabeça, por exemplo, do povo da Austrália, imagine, no final do ano passado começou o maior incêndio florestal da história da Austrália. Esse incêndio florestal, ele só foi controlado quando aconteceram as maiores tempestades da história da Austrália, desde que os ingleses chegaram lá, né. E agora, passa o incêndio, passa a enchente, vem a pandemia do Covid-19. Provavelmente, a população da Austrália deve ser uma das que está conseguindo perceber melhor no mundo, né, o quanto que a gente chegou no limite. Tem vários outros exemplos. Até essa massa polar, né, que chegou no hemisfério norte, não é um fenômeno exclusivo, já aconteceu outras vezes, mas pode estar sendo influenciado, né, por esse colapso ambiental, né. A gente tem visto eventos extremos, cada vez mais frequentes, agora no hemisfério norte, né. Além, por exemplo, que ganhou as mídias aí, aquele ciclone de fogo, né, tornado de fogo, nos Estados Unidos, que foi muito anunciado, novamente, incêndios florestais na Califórnia, batendo recordes, né. Os incêndios florestais na Califórnia são muito antigos, né, são da natureza, mas vêm se acentuando cada vez mais, né, em função do aquecimento global. e talvez o episódio mais grave e recente foi a temperatura ter alcançado 38 graus na Sibéria, né, um território que até então tinha experimentado temperaturas máximas no verão de 5 graus, né. Isso faz parte aí de um processo que está levando a um derretimento inédito do gelo no mar glacial, no polo norte do nosso planeta, levando a fenômenos que a gente ainda não sabe quais serão as consequências, né, mas, notadamente, ao desequilíbrio das marés, das correntezas, né, e ao aumento do derretimento, né, do impressionante estoque de metano congelado no permafrost e no círculo polar como um todo, né. Bom, esses fenômenos, né, no meu entendimento, hoje em dia eu tenho dito assim, o capitalismo virou uma espécie de zumbi, um morto-vivo, né, por que morto-vivo? Morto, né, porque ele é incapaz de nos tirar da crise ambiental, né, ao qual ele nos trouxe, né, e vivo, porque o capitalismo ele não morre naturalmente, né, ele, como um zumbi dos filmes, né, alguém precisa ir lá cortar a cabeça do zumbi, né, precisa destruir, né, esse sistema de produção e construir outro, né, construir um que não só respeite os direitos humanos, garanta a qualidade de vida das pessoas, né, mas também que consiga nos tirar dessa rota catastrófica aí do colapso ambiental. A Ana Clara e a Camila são militantes de uma corrente política, nós falamos isso no início do programa, a Comuna, né, que é uma corrente política interna do PSOL, né, que tem relações internacionais, né, é uma corrente política que é, né, uma seção, né, brasileira, não sei exatamente qual é a definição de uma organização política internacional que traz, né, o debate do ecossocialismo, é uma das correntes no Brasil e no mundo que se dedica ao debate ecossocialista, né, então eu queria aproveitar a presença da Ana Clara e da Camila aqui para a gente encerrar o nosso programa de hoje por cima, mostrando que há saída, que há um caminho, né, que pelo menos há uma possibilidade de caminho que a gente defende, que a gente quer construir, mas que a gente sabe, né, Camila e Ana, que vai ter que ser construída por milhões de pessoas, né, porque senão ela não vai ser construída. É como se o futuro, né, esse futuro que o pessoal fala, o novo normal, ele não vai ser o velho normal de máscara, né, ele vai ser outra coisa. Infelizmente, ele pode ser pior do que o velho normal, ou pode ser melhor. Eu acho que o que vai decidir é quem é que vai vencer na disputa por esse futuro, né, apesar de eu achar que o capitalismo como modo de produção está com seus dias contados, né, se a gente demole, vão ser os capitalistas, os burocratas, né, os militares que vão formatar esse novo normal, né, e a gente precisa de luta política de mobilização, mas precisa também de uma teoria política, de um programa político, né, que permita que os oprimidos, que as multidões, que os trabalhadores conduzam a construção desse novo normal e que esse novo normal signifique, né, não só a superação das contradições sociais, mas também das contradições ambientais do capitalismo. Então eu queria passar a palavra de volta para a Camila e para a Ana, né, para a gente falar um pouquinho sobre o ecossocialismo. Olha, Cinco, eu na verdade só queria agradecer e dizer o seguinte, é ecossocialismo ou barbárie? A barbárie nós já estamos, né, assim, nós não queremos esse novo normal, né, como você muito bem colocou, não queremos que essas condições de vida ambientais sejam um novo normal. Então, assim, não há outra possibilidade que não colocarmos na ordem do dia ecossocialismo ou barbárie. A barbárie já é essa. A barbárie é esse padrão de milhares de mortos pela Covid, né, de milhares de contaminados todos os dias, de naturalização de uma pandemia como se fosse algo normal, né, e não um processo que tem relação direta com a nossa forma de vida, com a forma como nos relacionamos com a natureza, essa forma predatória. Então, assim, ou mudamos completamente essa lógica para colocar na ordem do dia o ecossocialismo, né, porque, aliás, não é possível continuarmos com essa mesma forma de produção da vida e das relações sociais, assim. Então, eu acho que eu termino só reafirmando isso, assim. Oi, gente. Então, acho que a Camila disse algo que é, inclusive, a nossa palavra de ordem, né, entender que é isso, ecossocialismo ou barbárie, né, e como ela já disse a barbárie, a gente já está vivendo. E acho que esse momento, né, ele, acho que como vários momentos que a gente vive de crise, né, a gente tem que, coloca para a gente a necessidade da gente se organizar, né, e aí, acho que esse chamado é pensar de que aquilombe-se, né, organize-se, construa os movimentos sociais, né, e aí também entenda qual é a importância do partido também, no sentido de pensar como um instrumento super importante para a luta de classes, né, pensando, né, que essa derrotada desse modo de produção que a gente vive tem que ser com organização coletiva, com estratégia, com tática, então, isso a gente só consegue se organizando, isso a gente só consegue refletindo coletivamente, pensando, né, e de forma muito coordenada, porque o capital está muito bem organizado, né, há muito tempo, como a gente já debateu aqui sobre os vários mecanismos, né, sofisticadíssimos, né, que fazem a manutenção da nossa exploração, né, então, para a gente é bem importante, inclusive, pensar, né, a gente da comuna sobre a questão do ecossocialismo para a gente, né, como uma transição ecossocialista, né, para o comunismo, pensar que isso se coloca para a gente como urgente, né, que a questão ecológica não é pauta para a pós-revolução, né, como o Cinco já colocou sobre várias questões de elementos que estão colocando para a gente, a própria pandemia, inclusive, coloca para a gente, né, os vários desastres colocam para a gente, que a gente não tem tempo, né, a gente não tem tempo, a nossa geração, ela pede urgência de organização, tanto, né, para a própria exploração e genocídio que a gente está vivendo dos nossos corpos, mas também sobre o próprio planeta que a gente vive, né, então, isso redobra para a gente a urgência de organização para a gente cessar toda essa exploração que a gente vive, tanto dos nossos corpos, da nossa força de trabalho, mas também do planeta que a gente vive. Então, esse fica um chamado reforço no sentido de que é isso, é pensar que a emancipação não é um prazer solitário e fica para nós cada dia mais a urgência de uma organização coletiva. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu vou colocar aqui imagem de galeria de novo, né, Ana Clara, Camila Valadão, queria agradecer novamente a vocês duas por essa quarentena ecossocialista e libertária dedicada a discutir a questão do ecossocialismo e do racismo. Espero que a gente tenha contribuído para que esses debates tão fundamentais ganhem mais visibilidade, mais força. Quero pedir para quem gostou do programa ajudar a gente compartilhando, curtindo, fazendo aquela interação que ajuda os nossos programas a romperem esses algoritmos das redes sociais que a gente não sabe como é que funcionam, mas que estão cada vez mais dificultando a visibilidade das nossas atividades nas redes sociais. E aí eu queria pedir para a Camila e para a Ana destravar os microfones porque a gente encerra todas as nossas quarentenas fazendo balbúrdia, que a gente tem que fazer muita balbúrdia para poder transformar esse país. Obrigado, Ana. Obrigado, Camila. Bora junto, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tamo junto. Vamos fazer muita balbúrdia. Vamos sim. Muita, muita. Bora transformar. Bora, Bolsonaro. Bora. E vidas negras importam. Vidas negras importam. Sim. É isso.